Fala aí pessoal, beleza? Tamo junto? É nóis e... Bom, eu vou fazer um vídeo rápido aqui, eu tinha gravado um antes, mas achei que ia ficar muito longo pra vocês entenderem uma resposta curta e rápida, né? Vamos lá. Bom, vocês estão vendo o gameplay de fundo aí, eu tenho algumas listas que eu criei lá no YouTube, eu estou assistindo o YouTube aqui, aonde? No canal meu. Bom, essa playlist, essa daqui, Ark Survivor Evolved, a primeira lista do canal do Tio Metrália, quando eu criei a primeira lista, quando eu comecei o canal, foram essas, tá? Aonde tinha Battlefield, The Walking Dead, MW3, dentre outras coisas. Eu coloquei no Facebook uma postagem da seguinte forma, que eu estava desanimado e que eu ia realmente parar, e essa decisão ainda por enquanto é a mesma. Eu vou, eu acho que esse é o último vídeo do canal, explicar pra vocês o porquê, pra vocês entenderem. Como eu coloquei no início aí, do fracasso, né? Não, do sucesso ao fracasso, no caso, né? Porque, basicamente, muitas pessoas desejaram isso, ou outras me apoiaram até hoje, e infelizmente o canal caiu nessas visualizações, caiu demais. Porque, porque, eu tô fazendo Ark, eu tô fazendo tudo o que possível. Ah, faz, faz, é, 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 Fortnite, faz PUBG, faz isso. Eu fiz um tempo, não deu resultado algum, gravei com os inscritos, fiz lives, nada. Comecei a dar dicas, tutorial, como, como liberar isso, como liberar aquilo, o Ark, tem sucesso. E agora, as visualizações caíram, de uma certa forma, caiu pra menos de 200 visualizações, eu não consigo me manter, com a média de 200 visualizações por vídeo. Então, isso aí, pra mim, é muito complicado. Muitas pessoas, ah, Meta, faz conteúdo diferente, mano. Dá uma olhada nessas playlists aqui. Dicas, tutoriais, app, reloading, eu tô indo. Joginho que eu curti pra caramba, que tá jogando. Fiz até uma série bem longa, tá ligado? Achei até bacana, até hoje ela dá um pouco de visualizações. Fiz uns vlogs aí, uns vlogs, né, alguns vlogs. DTA Real Life, que eu fiz o PS4 aí, que fez também um sistema da hora. Crash, Animaniac, Paladins, Dead by Daylight, Roblox, The Cunning, e assim por diante. Dá uma olhada aí pra vocês verem, né? Eu não vou subir mais, porque tem muita, muita lista aí pra cima. E a minha intenção é mostrar as listas aqui de baixo, tá? No caso aqui, deixa eu ver aqui... Deixa eu colocar os últimos de baixo aqui pra vocês verem. Essa daqui foi uma das primeiras listas que fiz, que tem alguns vídeos só. Né? Essa daqui foi uma das primeiras. Mas fiz Farm Simulator, Days of Fear, Star Wars, Easter Egg, Stellung Dark, Unreal, Car Mechanic, né? E assim por diante. Pessoal, os Projects, que eu achei bem bacana. Um jogo top pra caramba. UFC, um chart de quadro, Fragmented. Aí tem uma lista aqui com FPS, onde eu criei. Among the Slip, tentei fazer Subnautica, Eurofish. E essa daqui é a lista que eu quero mostrar pra vocês. Que essa daqui é a primeira lista do canal. A primeira mesmo, que eu criei. Tá, não sei se vocês podem ver. Tem a primeira placa que eu consegui. Consegui e fomos fazendo vários, vários e vários e vários gameplays, tá? Fiz desafios, joguei com youtuber grandes. Fui na BGS, tive uma entrevista com o Guilherme Gamer, com o pessoal da TGS, com o pessoal dos irmãos P.O. Lobo e assim por diante, mano. Fomos... A gente foi atrás de conteúdo, trouxemos conteúdo, corremos, brincamos, zoamos. Joguei com o Speed Corp no futebol. Fiz até aqui, ó, na cozinha com metralha. Fiz pão, salgado, mano. Nossa, tentei de tudo, cara. Tentei de tudo. Tudo, 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 tudo. E... E muitas pessoas voam brunho, metralha, tenta gravar com o youtuber grande, cara. Tá, qual? Mostra um grande que ajuda o youtuber pequeno. Mostra um só. Um que vai chegar e vai falar assim, não, vou ajudar o metralha, não vou deixar de desistir, vou ajudar ele a realizar o sonho dele de chegar ao sempre, cara. Algumas pessoas perguntaram o seguinte pra mim. Não, metralha, você colocou no post lá no Facebook, no YouTube, lá o seguinte. Alguns youtubers hoje cresceram e viraram as coisas pra você. Você pode falar quem é, não vale mais a pena. Já foi, é passado. Só desde o mesmo, desejo pra eles o melhor. Mas é o seguinte. Aqui tinha a corrida do 100k que eu coloquei aqui, né? Coloquei na família, na setup, tem tudo aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada, eles estão aqui do 100k, nessa piada. Fiz a dar um Z1. E aqui é a primeira lista do canal de Axios Live Evolved, que é a primeira. E eu, particularmente, tô... Tentando mostrar pra vocês o quanto que eu já... Já lutei, já correi atrás, já fiz de tudo. Já fiz, já fui no Google pra caramba. Vocês podem ver, esse primeiro gameplay, que é o primeiro de Axios Live Evolved. Eu fui o primeiro youtuber BR trazer Axios Live Evolved no console. Eu fui o primeiro. Primeiro. E eu, quando eu trouxe isso daí, Que eu trouxe pra vocês... Conheci muitos amigos, né? Droguei com os inscritos aqui, a gente foi tomando a base, bacana. Mas domando vários bichos. Fomos atrás de artefatos, como vocês podem ver aqui, dentre outras coisas. Fomos atacados por gringos, né? Olha lá, o gameplay, jogando com o inscrito, tretas no gelo. Quando a gente teve uma treta, esse daqui eu não me lembro. Vou colocar aqui pra gente ir vendo e conversando ao mesmo tempo. Bom, essa lista, basicamente, foi o resumo da minha vida. No... 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 No arque, né? Basicamente foi. Olha quanta gente jogava. Tudo escrito. Tenho saudade dessa turminha, tenho saudade dessa galera, né? Muitas pessoas me conheciam, né? E... Vou colocar o som pra vocês ouvirem um pouco, minha conversa, tá? E a galera que tá com a gente aí, por favor, se apresenta. Cada um fala do nome, dá um salve. Quem vai começar? Vai, 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 comendo. E aí, eu sou pequena. Tá, sim. Bom, pessoal, 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 se apresentando, né? E a gente bagunçando, zoando e tal. E eu vou colocar um pouco mais pra frente. Aqui nessa parte, galera, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Agora eu vou tirar um pouquinho o áudio. Eu vou morrer. Deixar um pouco mais baixo. Vocês podem ver, né? Eu estava num gringo, né? Num server gringo, onde tinha um lag do caramba, né? E a gente estava domesticando alguns dinos. Estava domesticando a Agatha, não tô enganado. Olha lá. E o pessoal estava sendo morto. E a gente zoando, não tinha preocupação, tá ligado? E tivemos muitos momentos bons aí. E eu, particularmente, quero falar pra vocês o seguinte. Esse daí é o... Basicamente, esse daí é a cara do canal. Esse daqui é onde o canal tudo começou. E a gente... Vocês podem ver que eu tive uma série tão duradoura aqui. Tá? Então, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, galera. A gente tinha uma base grande. A gente tinha... E nesse gameplays... Não sou somente eu jogando. Eu tinha sonhos. Eu tinha... A vontade de chegar ao 100K. Consigir minha placa. Entendeu? E a gente jogava tudo online. O perdedor 1x. Dá uma olhada ali pra uma das bases que a gente fazia. E isso não era pouco, não. Era trabalho em equipe. A gente entrava. Fazia as bases. Eu lembro que antigamente tinha Carol. Tinha Thiago. Tinha... O Doug. O Doug. O cara salvado. O cara. Mas tamo aí, galera. Então, basicamente, eu quero falar pra vocês. Você continua. Não tem um motivo pra não continuar. O canal do metralho é isso daí. Eu vou excluir. Vou chegar... Excluir a conta? Não. Não vou. Porque tem muitas lembranças aqui. Mas não tem motivos pra continuar. Entendeu? Vamos supor que por um milagre eu consiga aí alguma coisa diferente. Algum sinal, né? Ah, meu Deus. Você vai pedir meta? Vai pedir alguma coisa? Vai pedir pra gente dar mil likes nesse vídeo? Vai pedir pra divulgar? Não. Não vou pedir nada. Só vou deixar bem claro pra vocês o seguinte. Se algum dia acontecer eu continuar com o canal, foi porque aconteceu alguma coisa que me fez voltar. Entendeu? Mas até o que eu saiba, esse daqui tá sendo o último vídeo. Então, eu agradeço a todos. Espero que vocês entendam. Mas é o seguinte. Vou continuar fazendo o vídeo. Vocês podem ver. Esse vídeo aqui, deixa eu ver. Ele bateu 914 visualizações há dois anos atrás. É pouco há dois anos atrás. Mas nessa época eu me divertia. Eu gostava de jogar. Tá eu, Douglas, todo mundo e tal. A gente bagunçando. Se não quiser sair, ele que seguiu. Basicamente a gente ia atrás de outras bases. A gente ia. A gente tinha aliança. Tinha muita coisa. E hoje... Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Meus vídeos. Vamos lá. Bom, meus vídeos. Um dia atrás. 181 visualizações. Apex. Cinco dias. 198. Seis dias. 197. E assim por diante. Entendeu? Então, fica difícil. Ah, Betal. Mas há três semanas atrás foi 900 e poucas mil. Sim, há três semanas. Pois é que eu consegui isso aí num dia pro outro. Entendeu? Então, não é o caso do dinheiro que muita gente já vieram falar pra mim. O caso é você ter, vamos dizer assim, o valor que você faz. As pessoas virem e colocaram. Ah, meu Deus tá. Essas 200 pessoas aí, 181 pessoas há um dia atrás, são pessoas que seguem seu canal, que gostam. Tá, mas... Eu vi lá, o pessoal disse isso e eu tava vendo a noite. É, são, tipo, 97% de não inscritos e 3% de inscritos. Quer dizer, muitas pessoas que não são inscritos assistem mais do que os próprios inscritos. Então, assim, eu não tô falando que os inscritos têm culpa ou é isso aqui. Eu tô falando que o YouTube não tá uma plataforma negada, ele não tá entregando a plataforma que é, entendeu? Então, eu tô me matando, pessoal. Dá um olhar aqui. Então, eu tô fazendo um tutorial. Eu tô mostrando pra vocês tudo, 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 tudo que eu posso poder ensinar pra vocês. Indent. É um jogo que eu vou continuar jogando. É, Free Fire. Ah, mas Free Fire é jogo de novo. Eu gostei de jogar, cara. É um jogo que eu achei bacana. Gostei, entendeu? Ah, então tá tudo aqui, cara. É basicamente o Artisfissão, né, Batalha Tartuosa. A gente fez o Woz aí pra vocês, fazendo muitas coisas. Fiz live aqui em Fortnite. Quer dizer, não vem falar pra mim, ah, a metade não fez Fortnite. Fiz Fortnite. Induce várias coisas. Como consegui isso. Mano, então, quer dizer, basicamente, eu não parei. Eu trouxe muitas dicas, tá? Olha lá, todos os artefatos, a sopa. Eu fiz todas as sopas, todas as receitas de sopa. Entendeu? Trazendo pro... Ah, mas eu já sabia, mas trouxe. Pensando no pessoal que não tem. Red Dead Redemption. Eu fiz várias coisas. Ai, mano. Red Dead Redemption, easter egg, 168, há três meses atrás. Então, quer dizer, pô, sacanagem, né, Joe? Então, não dá, não dá. Aqui. Ai, o Fortnite, você traz um negócio diferente. E dá visualização, mas por quê? Jogando com teclado e mouse. Quer dizer, uma coisa nova. Ninguém sabia, ou alguns sabiam, mas queriam ver. E ainda mesmo assim, alguns chegaram e colocaram, ah, metade não joga nada. Eu não vi pra caramba. Mano, eu nunca disse que sou jogador profissional, entendeu? E comecei aqui uma série, Vanilla, tentei começar a série, nenhum feedback. Mano, é a mesma coisa de nada. Aí, ah, mas tá, mas porque, mano, depende de vocês, tá ligado? H1Z1, entendeu? Fui na BGS, trouxe conteúdo pra caramba, cara. Nada. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, mano, quer dizer, eu não sei onde é que eu tô aqui. Eu não tô errando, porque eu tô fazendo aqui tudo que eu posso. Fiz até uma bio aqui do personagem aqui, do Kalf Dutty. Fiz de tudo aqui, cara. Então, quer dizer, basicamente, ó, o meu canal ali tava bom aqui, ó. Até aqui. E, ó, eu tinha uma média boa de visualização. 800, 1000, 1000 e pouca. Entendeu? Isso eu tô falando de Ark. Entendeu? Então, quer dizer, Não sei o que, que, aonde eu errei. Então, não sei onde eu errei, mas também. Então, vamos ver. Valeu aí, né, pra aquela coisa ali pra vocês e nós.